Olha, agora um alerta para os usuários do transporte coletivo de Rio Preto. A partir de amanhã, o mini terminal que fica na Praça Cívica será desativado. Repórter Carla Esquizato está lá no mini terminal e traz as informações para a gente. Carlinha, ótimo dia para você. Por enquanto o movimento não está muito grande, mas esse terminal é bastante movimentado. Explica para a gente por que ele vai ser desativado. Oi, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. A retirada desse ponto que nós estamos aqui, que atende 14 linhas de ônibus, é necessária para dar continuidade às obras do novo terminal urbano que está sendo feito aqui na cidade. O Amaury Hernandes é o coordenador de mobilidade urbana e tem mais informações para a gente. Esse local que nós estamos aqui, então, devem ser construídas as alças de acesso, é isso? Boa tarde. Bom, boa tarde. Esse local aqui, em função da obra, da construção do terminal urbano, do centro central, deverá ser desmobilizado esse mini terminal existente hoje, que atende essas 14 linhas. E os usuários que pegam ônibus aqui neste local, eles deverão ou irem para o terminal urbano atual ou para os pontos adjacentes a esse mini terminal. No caso, é um quarteirão para frente também, né? Virando aqui na Avenida Filadelfo ou mesmo no próprio terminal, né? Justamente. Aqui o ônibus pode ir para a Filadelfo, tanto para a esquerda quanto para a direita, como seguir em frente. Em todos esses locais, na sequência você tem terminal. E o percurso é normalmente aqui, mais 300 metros, tanto para cima quanto voltando, o usuário do transporte deverá caminhar esses 300 metros, né? Para pegar o ônibus ou acima ou voltando aqui no terminal urbano. Muda alguma coisa o trânsito aqui no local, né? A rua vai ser interditada ou a calçada? Como fica o trânsito aqui no local? Não, a rua não será interditada. A calçada do outro lado, sim, para que você possa fazer a demolição, a retirada desse ponto atual. Então você deverá interditar a calçada. Será construído aqui uma faixa de pedestre para a pessoa atravessar daquela calçada para essa calçada onde nós estamos. E a pessoa seguirá nessa calçada até a Filadelfo. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações. Reforçando, então, viu, Casa Grande, que esse mini terminal aqui da Praça Cívica só funciona até hoje. Amanhã, então, ele vai ser desativado. Eu volto com você. Tá certo, Carla. Obrigado pela orientação. É sempre importante fazer o alerta para ninguém se perca de surpresa amanhã, viu? Então, esse ponto que a Carla falou, desativado, até que as obras sejam concluídas. Obrigado pela participação. Carla Esquizato, ao vivo, de Rio Preto.